Olha, usar equipamentos eletrônicos que precisam de pilha realmente tem um inconveniente da gente sempre precisar trocar, né? Ainda não inventaram uma pilha eterna, mas a gente pode tentar resolver esse problema pra eles, né Humberto? Tem. Dura a céu, essa pilha vai durar muito mais nos seus equipamentos eletrônicos, você vai precisar trocar bem menos, tá? Bom, eu quero falar pra vocês da Augsil. A Augsil é super conhecida já no Shopping pelos jeans bordados que eles vendem de qualidade, com preço excelente. Agora, olha só, segura a pilha pra mim. Além dos jeans bordados, olha só com o que eles estão trabalhando agora também. Com crepe e viscose, de primeira qualidade, né Humberto? Testaram muitas matérias-primas na fábrica e agora sim colocaram no mercado de primeira qualidade. Por quanto vocês estão fazendo essas calças aqui? R$14,90. Tanto a de viscose quanto a de crepe? R$14,90. As blusinhas regatas, por quanto? R$9,50. R$9,50, todas tem as mesmas estampas da calça pra você poder fazer conjunto. E os shortinhos também em crepe e viscose por? R$9,50, mesmo preço. R$9,50 é o mesmo preço. Agora sim, vamos partir pros jeans, que eles sempre tem jeans lindos e com preços excelentes. Esse aqui é o jeans Cotelê Santista, por R$11,90. R$11,90. Várias cores. Bem barato. Muitos modelos de jeans aqui, tem com pespontinho, com pespontão, né? Tem com vários... Tem de sarja, tem de tudo que é cor aqui, tem... Aham, vocês estão fazendo por quanto esses jeans aqui? R$18,50. R$18,50 esse jeans aqui. As bermudas bordadas. Olha só cada bordado lindo que eles colocam nas bermudas. Olha essa aqui que linda. Por quanto que tá essa aqui? É o mesmo preço da calça, R$18,50. R$18,50, tem muitos modelos pra você escolher, tá? E essas aqui são as calças jeans bordadas, que eles estão fazendo por R$27,00, né? R$27,00. São muitos modelos diferentes. E se eu comprar três essa aqui, Humberto? Se você comprar três, você ganha um shortinho, um desses dois aqui, pra escolher. Tem o Saint-Tropez, que é... Ah, legal. O pessoal tá usando agora. No domingo, eles abrem das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Avenida Lins de Vasconcelos, número 3105, na Vila Mariana. Telefone 570-6873. E atenção pra loja nova da Augsiu, na Praça da Árvore. Praça da Árvore. Rua Gravi, 186. 186, inclusive, é bem próximo ao metrô Praça da Árvore. É, bem pertinho do metrô. Eles facilitam o pagamento pra você. Acima de R$100,00, você pode pagar em três vezes. Não deixa de visitar a Augsiu, que você vai gostar. Direto, duas vezes, do jeito que quiser pagar, não tem problema. Qualquer negócio, Humberto, conversa com Humberto.